Com o lançamento simultâneo para Playstation VR 2, MetaQuest e PC VR, Soul Covenant tem sem dúvida um grande valor de produção, com destaque para apresentação visual, trilha sonora e enredo. Ele consegue acertar quase sempre em todas as questões técnicas, porém, ficou faltando entregar aquilo que para mim é o principal de um jogo, o gameplay. Soul Covenant é um jogo de ação, com elementos de RPG, com combate com espadas, que aprimora e desenvolve mecânicas já trabalhadas em dois jogos anteriores do estúdio Third Verse, Swords of Gargantua e Altair Breaker. A impressão que dá é que esses dois jogos serviram de teste para o Soul Covenant, porém, ele entrega um gameplay repetitivo, com pouquíssima variedade. Você tem uma espada na mão direita, que se transforma quando você a empunha com as duas mãos. Por exemplo, sua espada inicial pode virar uma foice, que tem mais alcance e dá mais dano. Ao todo, são apenas quatro armas, que você libera no decorrer da campanha. Na mão esquerda, você pode ativar um escudo de energia, e também usa essa mão para coletar orbes dos inimigos derrotados. Com essas orbes, você enche uma barra de super, que libera um raio da palma da sua mão. Você tem ainda um botão de pulo, que é bem baixo, um outro para dar um dash, que é bem curto, e é só isso. Você não tem nenhuma outra habilidade, ou golpe especial, nem armas de fogo. Então, o combate vai se limitar a isso. Bater com a espada, encher a barra de super, e usar o super nos inimigos. Nesse ponto, preciso falar sobre a física do jogo. Aliás, a falta de física do jogo. Soul Covenant segue aquele padrão de jogos BR, que ignora a gravidade. E uma espada, com quase dois metros de altura, pese igual a uma folha de papel. Num jogo como esse, seria muito interessante se o estúdio trabalhasse uma física aplicada, parecida com The Walking Dead Saints and Sinners, onde um machado pesa mais que uma faca, e você precisa fazer um esforço para golpear. Daí, entrariam em cena fatores como estamina e força, que seriam determinantes para o combate. Mas não, nada disso. Os inimigos comuns são bem fracos, e oferecem pouca resistência. Você nem precisa usar o escudo, a não ser nas lutas contra os chefes, que trazem movesets diferenciados, e são lutas um pouco mais dinâmicas. A dificuldade do jogo é bem balanceada, crescendo gradualmente ao longo da campanha. Daí entra outro ponto positivo do jogo, o sistema de progressão. Ele não é muito complexo nem profundo, mas é recompensador e tem o suficiente para prender jogadores que curtem progressão de personagem. A cada fase, você ganha itens suficientes para upar um pouquinho o seu personagem, e quanto melhor o seu desempenho no nível, melhor a recompensa. E upar é importante para enfrentar os desafios cada vez mais difíceis. Falando da campanha, eu levei cerca de 9 horas para zerar, repetindo algumas missões e morrendo poucas vezes. Mas você não passa esse tempo todo jogando. Antes e depois de cada fase de combate, você tem um trecho de história. Então, fica aí um aviso. Soul Covenant tem muita história. Essa história é contada geralmente por meio de telões, com imagens estáticas, que acabam sendo pouco imersivas. E para a gente aqui do Brasil, ficou faltando uma localização para o nosso idioma. Ele tem apenas legendas em inglês e espanhol, entre outras línguas. E qual é a história do jogo? Eu vou dar uma boa resumida. Uma inteligência artificial chamada Adam está tentando exterminar a humanidade. E você é um soldado que é revivido várias e várias vezes para lutar contra essa IA, contando com a ajuda de outra IA, chamada de Eve. Adam e Eva, vocês sacaram, né? Além disso, alguns dos seus companheiros de batalha, ao morrer, se transformam em armas, chamadas de scapegoats, que significa bode expiatório, e que você usa para enfrentar os inimigos. Você pode jogar toda essa campanha sozinho, ou em modo cooperativo, para até quatro jogadores. Jogando sozinho, pode enfrentar alguma dificuldade, num boss ou outro. Mas é no endgame que as coisas complicam. Sim, depois de zerar, você libera novas fases. Creio que seja um 12, que são absurdamente difíceis, mesmo jogando com o personagem upado no máximo possível. Isso porque, antes do endgame, você só consegue upar cada atributo até o level 30, enquanto que o máximo é 40. E é no endgame que você vai ganhar os materiais necessários para upar até o final. Não duvido que Soul Covenant possa fazer sucesso no Japão, a pátria dos animes e JRPGs. Ele parece ter sido formatado pensando nesse público. Mas falando para o jogador ocidental, brasileiro, acho que faltaram atrativos em termos de gameplay. Como falei, a jogabilidade é muito simples, chega a ser simplória. Levando em conta o preço de lançamento, não vale a pena. Analisando por esse aspecto, eu daria a ele uma nota 6 de 10. Espero que o estúdio analise bem o feedback da comunidade e consiga aprimorar o jogo, oferecendo mais variedade no gameplay. No final das contas, eu gostei do jogo, mas acredito que ele precisa de uma atenção maior nesse quesito para manter os jogadores engajados. Gostou desse vídeo? Deixe seu joinha e se inscreva no canal para receber outros vídeos como esse. Valeu! Save me! Save me! Save me! Father! God! God!